Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou falar para vocês, transmitir um pouco aqui sobre essa nova epidemia ou essa pandemia que nós podemos falar aí do coronavírus. O coronavírus se espalhou de uma forma muito rápida, frenética pelo mundo inteiro, porque a contaminação, ou seja, a replicação viral do coronavírus é muito acentuada. Ou seja, ela é uma patologia ou ela é uma doença que tem uma transmissão muito rápida e a virologia, ou seja, a potência do vírus é muito alta. Porém, muito se foi alarmado sobre o coronavírus, sobre a crise mundial que essa patologia está causando. E eu volto a frisar para vocês aqui que o coronavírus nada mais é do que um vírus semelhante a tantas outras pandemias que nós já tivemos, como a gripe asiática, a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1 e tantos outros. Se você não tem nenhuma patologia de base, ou seja, se você não tem problema cardíaco, se você não tem problema pulmonares, se você não tem uma idade maior de 70 anos ou menor de um ano, você não tem por que se preocupar. Todos esses outros fatores que eu falei aqui são um motivo de preocupação com qualquer desses outros vírus que eu falei. O H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, como muitas outras doenças que tem no nosso dia a dia, até uma gripe, uma pneumonia pode ser fatal nesses pacientes. Então, a ênfase do coronavírus foi muito acentuada, mas se nós colocarmos aqui em estatísticas, as estatísticas do coronavírus são bem menores de morte em relação à dengue, em relação ao HIV, em relação a outras doenças principais que nós temos aqui no nosso Brasil, no mundo inteiro, que matam mais pessoas do que essa infecção pelo coronavírus. Então, chegou no Brasil, está tendo uma replicação agora de um paciente para outro, de uma pessoa para outro, de uma forma muito acelerada. E o Brasil não tem uma estrutura suficiente, igual em países de primeiro mundo, para aportar uma infecção. E essa semana eu estava lendo o pronunciamento do Ministro de Saúde, pedindo uma verba aí na Câmara Parlamentar para poder aportar melhor essa situação aí do coronavírus. Vamos ver se eles vão liberar, se Deus quiser, não vai ter nenhum contratempo aí para a liberação dessa verba para melhorar os hospitais, tá? Conseguir mais leito, disponibilizar mais leito, disponibilizar mais profissionais. Teve uma grande movimentação, quanto a isso, em Brasília, por exemplo, foi acionado muita contratação de médicos, dos enfermeiros e de toda a equipe para suportar essa epidemia no Brasil. Há também o relato que o nosso presidente está com o coronavírus, em um dos seus pronunciamentos ele disse que deu positivo, a G1 falou que deu negativo, então estamos aí nessa expectativa aí. Mas é como eu falei para vocês, o coronavírus em uma pessoa hígida ou sem patologia de base é como uma infecção gripal um pouquinho mais forte. Então quais são os meios de você prevenir isso? Evite as aglomerações, evite estar em contato com um grande público, se você puder. Evite também os contatos nessa época agora de epidemia. Use o álcool em gel, use a máscara se você tem que frequentar esses locais que são muito movimentados. Essa é a forma de você prevenir essa infecção. Agora se você já está com a sintomatologia, procure um centro médico da sua cidade, porque você precisa fazer o isolamento viral, ou seja, evitar a contaminação de outras pessoas, ou de algum familiar, ou de algum ente querido seu. Então os casos suspeitos de coronavírus que não são graves, eles são feitos isolamento na casa, ou seja, o paciente vai para casa e fica em quarentena isolado, ele e os familiares que tiveram contato. Nos casos que requerem mais atenção, nos casos que precisam de internação hospitalar, o paciente fica em um isolamento para evitar essa replicação viral nos outros pacientes que também estão internados, ou até mesmo na equipe médica da instituição. Então o coronavírus é uma pandemia, causou aí um prejuízo de trilhões e trilhões de dólares em todas as bolsas mundiais, e chegou no Brasil e não veio para ficar só em algum lugar. Vai se espalhar, porque não tem como, é um vírus e o vírus ele replica muito fácil, a disseminação dessa pandemia, ela é muito rápida e veio para o Brasil e nós temos que nos prevenir, prevenir os nossos familiares. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva e envie esse vídeo, envie essa informação para as pessoas aí dos seus contatos. Colhe no seu Facebook, mande nos seus grupos de Instagram, porque há muito relato e há muitas pessoas que estão fazendo um alvoroço muito grande, deixando as pessoas em pânico. Grandes áudios que mandam todos os dias nas nossas redes sociais, no WhatsApp. E é uma pandemia, é um vírus, claro que a gente é notório de preocupação, porque nessas pessoas que têm um estilo de vida já afetado por uma patologia de base, ou os pacientes que têm um extremo de idade, maiores de 70 e menores de um ano, eles correm maiores riscos. Então, envia esse áudio, envia esse vídeo para outras pessoas também, para essas pessoas estarem se prevenindo de uma forma adequada e não ter tanta preocupação quanto a replicação do coronavírus, porque nós já vimos aqui vários casos, casos suspeitos, casos confirmados, que as pessoas ficaram no isolamento, estão bem, não precisaram de suporte em tubação, nem suporte em UTI. Então, essa pandemia chegou no Brasil, tome os devidos cuidados que eu falei para vocês aqui e nós vamos passar essa epidemia como nós já passamos todas as outras que recebemos aqui no Brasil anteriormente. E é isso aí, eu sou o Dr. Edelson e esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. E aí